Aí ó, todo mundo se arrumado pra entrar no campo, 15 minutos de intervalo, aí veio o menino Ney, ajeitando a roupa, tava fazendo o que? Fazendo propaganda, ajeitando os paradrapos, porra nenhuma, não adianta nada nenhuma, aí vai, aí não sei se era segurança, se era paparazzo, cueca embolada no short, esse é o menino Ney, essa é a esperança sua aí, porque menina não, porqueira, só mídia, olha o tanto de gente segurando, olha o Tite, pelo amor de Deus, vete a roupa, aí ele chega, entra no campo, sem se vestir, aí vai vestir a roupa agora, todo mundo já no campo, ele vai vestir a roupa agora, e vai amarrar a chuteira agora, e o jogo vai rolar, presta atenção, Arrumar a chuteira agora, o jogo rolou, Copa do Mundo, são só sete jogos, e o cara ainda tá arrumando a chuteira ainda, tá arrumando a chuteira ainda, o jogo tá arrumando aqui, ó, e o cara tá onde? Arrumando a chuteira delezinho, ó, a chuteirinha dele aí, ó, ave maria, na minha época, é banco, jogador, volta pro banco, Ah, pra puta que te pariu, mano,